Oi, riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje, gente, não é só mais um vídeo, é um vídeo especial, um vídeo assim emocionante, onde nós vamos contar uma história bacana e é mais um da série do nosso quadro que senta que lá vem receita, Bia, que quadro é esse, você falou que ele não existia. Sim, ele existia, ele começou, acho que foi em novembro ou dezembro e eu fiz um bolo indicado por uma seguidora minha, então uma receita especial da casa dela, da família dela e aí eu contei a história, era um bolo de chocolate sem farinha de trigo. Se você não viu esse vídeo que foi muito bacana também, bem legal contar a história da Angélica, já clica aqui no box de descrições, ó, tem o link pra você ir lá ver essa receita de bolo de chocolate que não vai farinha, gente, e fica maravilhoso, foi um dos melhores bolos de chocolate que eu já comi na vida. Só que aí esse quadro estava sem nome e aí fiz uma pequena assim reunião de diretoria com a minha assistente de marketing, que é a minha prima Sara e aí eu dei algumas sugestões e Sara amou, Sara é meu tesourinho, ela amou o Senta que lá vem receita. Então a gente ficou com esse nome de quadro e hoje eu vou contar mais uma história especial e vou dar também uma receita muito, muito maravilhosa. Então vamos fazer junto comigo e enquanto eu preparo a receita eu vou contando pra vocês a história dela. Gente, a receita de hoje ela é perfeita, perfeita pra um café da tarde, é por isso que eu estou preparando ela agora, que são quatro horas da tarde, eu achei que eram três, gente, aqui o café geralmente é às quatro, mas tudo bem, porque ela é super rápida, então eu acredito que umas quatro e meia, no máximo cinco, a gente já vai estar se deliciando com ela. Deixa eu prender o cabelo, né, gente, ficar com o cabelo ao solto na cozinha não dá. Então, aqui, vamos lá. Gente, a receita de hoje foi enviada por uma seguidora que é daqui de São Paulo, de Mauá, tá um pouco longinho de mim e o nome dela é Tamires, então eu vou fazendo a receita e contando pra vocês essa história, mas antes eu preciso falar o que que é, né? Essa receita se chama brevidade, ela é uma receita que consiste em um bolinho simples, aquele famoso bolo de nada, esse final de semana eu tava conversando com um amigo meu, ele falou que na casa dele, a mãe dele faz esse bolo e chama de bolo de trigo, e aí eu comentei, né, que aqui em casa fala bolo de bolo, bolo de palmilha, então é basicamente isso, mas o que que diferencia a brevidade dos demais bolos? Não vai farinha de trigo também, fazendo aí um couro já, com a primeira receita que eu passei aqui do bolo de chocolate sem farinha de trigo da Angélica, esse também não vai farinha de trigo, só que no lugar dele vai o que? Amido de milho, então fica um bolo bem levinho, bem gostosinho pra tomar café. Primeiro eu vou falar da história da brevidade aqui, gente, a brevidade é uma receita tipicamente mineira do século XIX e saiu lá das cinzalas de Minas, junto com outras receitas maravilhosas, e aí veio diretamente para a nossa mesinha, para o café da tarde, só que não é essa história que eu vou contar, eu vou contar essa história da Tamires, então deixa eu começar colocando meu batador aqui na batedeira, porque o primeiro passo é bater claras em neve, gente, como começou essa história, né, deixa eu colocar minhas claras, ó, aqui na batedeira, essa história começou assim, a Tamires começou a namorar o Sérgio, que hoje já é marido dela há muitos anos, o que que aconteceu? O Sérgio tinha acabado de perder a mãe, tinha uns seis meses que a mãe dele havia falecido, vou bater essas claras aqui em neve. Enquanto as claras batem, eu vou contando pra vocês o drama da Tamires, a Tamires começou a namorar o Sérgio, e aí o Sérgio amava a brevidade, qual que era o problema, gente? Tamires era péssima na cozinha, e o Sérgio amava a brevidade porque a mãe dele fazia a brevidade pra ele, então vamos combinar que já é uma coisa super emocional, a mãe fazia, a mãe havia falecido, só que a Tamires, gente, Tamires era ruim de cozinha, de bolo, de doce, ela era péssima, e aí quando ele pediu, ela o que? Entrou em pânico, porque ela falou, meu Deus, eu fiz um doce de banana pra esse homem, o que que aconteceu? Quando o doce esfriou, que ele colocou a colher, a colher não saía do doce, o doce virou uma pedra, e aí ela ficou pensando, como que eu vou fazer esse bolo, como que eu vou fazer esse bolo, e aí a cunhada dela, já apostando tudo na Tamires pra casar com o Sérgio, fez o que? Pegou o caderninho de receitas da mãe deles e deu pra Tamires, foi tipo, agora vai, você tem que dar um jeito. Claras Neves batidas com sucesso, gente, olha só, vou passar pra uma tijerinha. Enquanto isso, a gente vai prozeando, contando pra vocês mais da receita. Eu vou lavando louça aqui e falando com vocês. Então, aí, Tamires pegou o caderninho e ficou pensando, meu Deus, né, que eu vou ter que dar conta do recado. Inclusive, gente, o caderninho é este aqui. Vou colocar aqui pra vocês, porque olha só que coisa linda, gente, eu fiquei muito emocionada quando eu vi essas folhas amareladinhas e letra de mãe, porque caderno de receita, gente, é amor. Só que a verdade é que mesmo com o caderninho, a Tamires não tava se sentindo muito segura, sabe, pra fazer a receita. Então, o que ela fez? Chegou na mãe dela, não se sentindo confiante, falou, Mãe, me salva. O Sérgio quer comer um negócio que eu nunca fiz na vida. E eu não sei se eu consigo fazer, né, tendo em vista o que eu fiz com doce de banana. E aí, o que aconteceu? A mãe dela fez a brevidade. E foi sucesso, o Sérgio ficou feliz. Só que aí, ele pedia de novo e a mãe dela fazia. E aí, a mãe dela fez a brevidade três vezes. Na terceira vez, a mãe dela chegou nela e falou, tá, amigas, tá bom de você fazer isso sozinha, minha filha. Você já dá pra se aprender. E aí, o que que aconteceu, gente? Tamires foi fazer a brevidade. E aí, será que deu certo? Calma que eu já termino a história. Reservei aqui as claras em neve. E agora eu vou bater aqui na batedeira as gemas. Eu tirei a pele delas, tá, gente? Só puxando mesmo com o dedo eu tiro. O açúcar E a manteiga. Depois que ficou um creme assim levemente branquiçado, eu vou adicionar as claras em neve, o amido de milho e uma pitadinha de sal. E vou bater isso aqui até incorporar. Depois de bem batidinho, eu incorporo o fermento e mexo com a mão mesmo. A Tamires me disse, gente, e ela me mostrou fotos, inclusive, que às vezes ela faz a brevidade em forma grande. Só que as brevidades tradicionais, elas são feitas em forminhas de cupcake. Então eu vou fazer aqui com vocês bem no estilo tradicional, mas você já fica sabendo que pode fazer igual ela em uma forma grande, tá? A minha massa já está aqui, ficou linda. É uma massa bem lisinha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Que linda. E aí eu vou colocar nas forminhas. E a gente vai conversando. Então, gente. E aí, da terceira vez, a mãe da Tamires falou, não, toma que o filho é teu, né? O namorado é seu, se vira, minha filha. E aí, gente, ela resolveu, então, com medo mesmo, fazer a brevidade pela primeira vez. E deu super certo. O marido dela, que até então era namorado, amou. E Tamires ficou fazendo brevidade até hoje. E ela falou para mim, assim, que ela ama brevidade, ainda mais com cafezinho. Que foi isso que me motivou muito a fazer. Eu falei, gente, uma coisa que é perfeita com café tem que ser uma receita muito maravilhosa. E aí, cá estou eu fazendo isso. Eu vou trocar essa colher por uma concha. Espera aí, gente. Prontinho. Lógico que é assim, gente. Existe variação nas receitas de brevidade. Eu estou fazendo a da Tamires hoje. Aqui foi tão especial na vida dela, no namoro, para a família. É uma tradição. Mas o que pode ser adicionado aqui? Que tem que ser com amido de milho. Isso é um fato. Mas o que pode mudar aqui de receita para receita? Você pode colocar, de repente, uma raspinha de laranja ou uma raspinha de limão para aromatizar e saborizar essa massa levinha. Ou você pode colocar a essência que você preferir. Aqui no Brasil, a gente usa muito a essência de baunilha. Mas vale lembrar que existem várias essências. Inclusive, eu amo... Amo... Deixa eu abaixar para vocês verem o que eu estou fazendo, né? Eu amo demais a essência de nozes. Eu acho que fica tudo bem. Eu amo demais a essência de baunilha. Olha que belezura, gente. Gente, tudo pronto por aqui. Eu pré-aqueci o forno. Então, essas belezuras vão assar. O forno estava pré-aquecido a 200 graus. Então, agora eu vou colocar aqui, eu acredito, que mais ou menos uns 30 minutinhos. Estou usando só embaixo. E aqui eu vou deixar 200 graus mesmo. As brevidades já assaram. Já estou com elas aqui. Finalizei com açúcar de confeiteiro. E aqui, gente, eu vou passar um cafezinho. Para quem não conhece brevidade, gente, brevidade tem um sabor bem suave. Então, com um cafezinho vai assim super, super bem. Cafézinho pronto, gente. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar a brevidade aqui no meio. Peguei uma faca de por... Olha o tamanho da brevidade para o tamanho da faca. Ai, ai, ai. Estou cortando com a forminha junto. Olha isso, gente. É muito fofinho dentro. E muito leve também. Parece, gente, uma esponjinha, ó. Sente o drama. Super macio. Essa receita é uma daquelas receitas que pegam a gente pela simplicidade. Poucos ingredientes, não tem nada de sabor tão marcante. E eu acho que é exatamente por isso que ela é tão gostosa com o café. Pela simplicidade mesmo, gente. Então, se você estiver procurando uma receitinha simples de fazer e que seja, assim, aquela coisinha gostosinha para um café da tarde, essa aqui foi um prazer contar essa história. É um prazer mesmo. Mas deixa eu comer mais pedaço, ó. O curioso é que me lembra um sequilho fofinho. Para quem gosta, já fica a dica aí. E foi um prazer muito grande contar essa história da Tamires, de como a brevidade marcou o relacionamento dela, né? Porque a Tamires é uma pessoa muito especial. Quando eu comecei o vídeo, eu falei que a gente tinha uma história aí, né? Que eu tinha uma história com a Tamis. E eu vou contar para vocês, assim, resumidamente, para deixar aqui também uma mensagem para vocês. Vocês vão entender já. Mas voltando, assim, um pouquinho no tempo, alguns meses atrás, eu estava, assim, muito, muito angustiada. Estava a minha mãe tinha ido fazer um exame e eu estava na espera, né? E naquele momento, todas as pessoas com quem eu poderia falar, elas estavam ocupadas. Elas estavam passando pelos seus momentos. Elas estavam enfrentando algo. E aí, eu decidi não incomodar ninguém, por assim dizer. O que que aconteceu? Eu só fiz uma oração rápida ali, ó, mentalmente. Não precisei ajoelhar, não precisei falar alto. Eu falei, senhor, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para conversar. E naquele dia, meus directs no Instagram tinham acumulado loucamente. Uma coisa que eu quase nunca deixo acontecer. Eu procuro responder o mais rápido possível. Mas nem sempre dá. Tem dia que entra muito direct e a gente almoçou para responder, não dá. E aquele dia tinha sido este dia. E aí, eu comecei a responder. Respondi, acho que umas cinco pessoas. E a sexta era a Tamires. E eu só mandei um coração, né? Porque como eu estava angustiada e tal, falei, não é hora para eu conseguir conversar. E na hora, ela me chamou de volta. E foi muito por Deus. Eu simplesmente parei na conversa dela e a gente começou a conversar. E ela estava no ensaio de senhoras da igreja dela. E aí, ela me mandou um louvor. E a gente começou a conversar ali. E sabe, eu nunca vi uma oração atendida tão rápida. Eu já tive várias experiências com Deus, dele me atender absurdamente rápido. Mas, foram questão de segundos. Segundos. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês. E concluindo, hoje eu e a Tamires somos muito amigas. A gente ainda não se viu pessoalmente. Não aconteceu. Ela é aqui de Mauá, São Paulo. Pode deixar que quando Deus preparar esse encontro, eu filmo ele para vocês. E, inclusive, a Tamires veio parar aqui através da Grace e da Camila. Então, mais uma bênção que eu recebi através dessas duas. Que só me abençoa, gente. Impressionante. Mas, a mensagem que eu queria deixar para você hoje é que você tem um Deus vivo. Um Deus atento. Um Deus que está ouvindo aí o que você está pedindo. E se ele não te responder em segundos, fica tranquilo. Não é porque ele não ouviu. É porque, dentro do tempo dele, o momento vai chegar. Só não é o que você está pensando. E acontece isso na nossa vida, né? Às vezes, a gente pede alguma coisa. Aí, a gente pede de novo. Eu acho muito interessante os judeus, se não me falha a memória, são eles que não pedem repetidamente as mesmas coisas a Deus. Eles oram uma vez e eles entendem que Deus já ouviu. Ele já entendeu. No momento certo, vem. E eu acho esse entendimento muito lindo. Porque, não que seja errado você pedir sempre por uma causa. Você sempre orar por uma causa. Mas, me chama a atenção essa certeza, essa fé de que eu pedi uma vez, Deus ouviu. Só não é o tempo ainda. Então, eu deixo isso para você. Se você está esperando alguma coisa, assim como eu. A gente espera a causa. Às vezes, espera por muito tempo. E aí, a gente fica questionando, né? Ai, será que vai cumprir? Vai. Vai cumprir, tá? Só não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Ele vai te preparando. Eu sei que parece clichê, mas é exatamente isso. Para chegar ao que é de Deus para a nossa vida, a gente passa por processos. Às vezes, o processo é curtinho. Ali no laboratório, eu orei. Deus mandou a Tamiris. Nós viramos amigas. Era o momento certo. Inclusive, eu não vou detalhar aqui, porque é muito pessoal o teor da conversa. Mas, naquele dia, o Espírito Santo fez com que ela falasse comigo tudo o que eu precisava ouvir. Tudo. E a gente sente quando é de Deus, porque alguém que eu nunca tinha falado na vida e estava ali com todo um repertório santo para me deixar confortável, para falar que Deus era comigo naquele momento. Ele é comigo todos os dias. Ele é com você todos os dias. Então, Deus pode te atender em segundos, Ele pode te atender em dias, às vezes em meses, às vezes em anos. Mas, o nosso Deus, Ele não falha. Ele não se atrasa, Ele não se arrepende e Ele não mente. Se Ele prometeu, vai chegar, tá bom? Então, tenha fé, tenha bom ânimo. Eu sei que nem todo dia é fácil, mas se esforça nessa certeza que você tem um pai que te ama, um pai que te projetou lá desde o ventre da sua mãe. Bia, mas eu tenho 90 anos. Tenho 90 anos, mas Deus te projetou lá desde que você não era quase nada, um amontoadinho de célula no ventre da sua mãe. Deus estava lá, cuidando, projetando, criando e você é a criação perfeita dEle, é a obra perfeita dEle. Então, fique em paz que Ele está cuidando. Gente, foi um prazer contar a história de Thames e eu espero poder contar a sua história aqui no Senta Que Lá Vem Receita. Então, se você tem uma receita especial, uma receita que marcou tua casa, que marcou sua família, que marcou seu grupo de amigos, me conta que receita é. Me manda essa receita lá no direct do Insta ou deixa aqui embaixo e eu vou trazer ela aqui. A gente vai conversando, você me conta a história que eu vou ter o maior prazer de te trazer aqui. E quem fizer a brevidade aí da família da Thames, já conta pra gente o que você achou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos pra não perder nenhum conteúdo, dá um like e fica aqui comigo que sempre tem uma gostosura. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!